Este é mais um episódio de Um Minuto com a Bíblia, o podcast da Sociedade Bíblica do Brasil. Prefira sempre as boas companhias. Diga-me com quem você anda e lhe direi quem você é. Esse ditado é cheio de sabedoria. Nossas companhias revelam quem somos, pois amizades influenciam. Por isso é importante sempre preferir as boas companhias. Sobre isso, a Bíblia diz, Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal. Estes homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. Provérbios 1, 10, 15 a 16 e 19. Quem anda em boa companhia é feliz, como ensina o Salmo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na palavra do Senhor e nessa palavra eles meditam de dia e de noite. Tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Salmo 1, 1 a 3 Ter Deus, seus filhos e sua palavra ao longo da jornada é estar sempre em boa companhia. Ao verem uma amizade assim tão bonita, mais pessoas se sentirão atraídas a ser amigas de Deus e a caminhar na sua companhia também. Este foi mais um episódio de O Minuto com a Bíblia, o podcast da Sociedade Bíblica do Brasil. Até a próxima semana. O Minuto com a Bíblia